Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. As ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo. Como em massa vou pesado aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E por isso lhe jurei na minha ira. Pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Apesar de terem visto as minhas obras. Amém.